O encontro inédito aconteceu no Salão Nobre do Craya Minas. Estudantes que devem se formar este ano vieram conhecer um pouco mais das atividades do Conselho. Éder, futuro bacharel em Geografia, se entusiasmou com a oportunidade. Aluno do sétimo período, o jovem acha importante conhecer melhor o mercado de trabalho e as possibilidades que são geradas para conquistar uma carreira consolidada. O estudante de Geografia, quando ele entra no curso, ele só tem a visão da sala de aula, do professor de Geografia. Ele não tem a visão ampla do geógrafo bacharel, que nossas atribuições também são previstas em lei pelo Craya. Então é bom que o geógrafo se sente entrosado com todos os profissionais que participam do Craya, que tem o Craya como conselho, e da interdisciplinaridade também, que o geógrafo atua com o engenheiro ambiental, com os geólogos, engenheiro civil. Então todos fazem parte do mesmo conselho. As boas-vindas foram dadas pelo presidente do Craya Minas, Jobso Andrade. Em sua palestra, o engenheiro civil contou um pouco da sua experiência de vida e também sobre os desafios de profissões da área tecnológica atualmente, além de explicar sobre o sistema com fé a Craya e atribuições do profissional da engenharia. Temos que entender que nós vivemos num momento onde o conhecimento e a tecnologia se expandem em progressão geométrica para todos os lados. E as especialidades cada vez mais são necessárias e aparecem no mercado. O conselho tem que ter essa capacidade de dar atribuição. As escolas também têm que ter a percepção dos melhores currículos, das melhores grades, para formar aquele profissional que ela quer com determinado objetivo, mas dentro do que exige as melhores práticas e técnicas da engenharia, que está expresso nas normas, que está expresso nas leis. Os alunos do UNI-BH também conheceram um pouco mais sobre o Sindicato dos Engenheiros. O diretor administrativo do SEMG-MG, Alírio Ferreira Mendes Júnior, participou do bate-papo com os estudantes. Aqui é a nossa casa, aqui que a gente discute as nossas atribuições. Gostaria de convidá-los para estarem conhecendo também o nosso sindicato. Estamos aí sempre na luta por todos os nossos profissionais. Para os diretores do Instituto de Engenharia e Tecnologia do UNI-BH, o encontro inédito foi um grande presente aos formandos. Uma forma deles conhecerem um pouco mais do mercado de trabalho e dos desafios que vêm pela frente. Dentro do conselho são discutidas questões importantes para os profissionais, questões estruturais dos quais o aluno precisa conhecer, precisa se interar, porque isso vai ser cobrado dele futuramente no mercado de trabalho. Nós estamos recebendo aqui os estudantes com muita alegria e queremos estabelecer sempre, cada vez mais, um relacionamento próximo com os estudantes, profissionais, novos profissionais e durante toda a sua carreira. O conselho está aqui, além de fiscalizar, quer também ter a possibilidade de representar. Legenda Adriana Zanotto